Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula da nossa TV Educa e Pojuca. Sou professora Márcia, do quinto ano, e a nossa aula de matemática vamos dar continuidade à aula anterior e a gente vai estudar sobre as retas paralelas e as retas concorrentes, tá certo? Vamos lá? Posição entre as retas. Como é isso, tia? A gente está vendo aqui que as retas paralelas, elas nunca vão se encontrar. É igual essa linha do trem, né? Que ela está bem reta. Vamos estudar um pouquinho mais sobre? Ok? Essas retas, elas são linhas que não fazem curva e são formadas por infinitos pontos para as duas direções em que se estendem. Então, elas são infinitas e elas não se cruzam. Por isso que a gente chama elas de retas paralelas. Elas devem ser definidas dentro de um plano e tomando também duas ou mais, é possível analisar a posição de uma com relação à outra. As chamadas posições relativas entre retas. A gente entende um pouco sobre isso, né? Quando a gente fala dessas retas paralelas. Essas duas retas, elas são chamadas de paralelas quando elas não possuem ponto em comum. Ou seja, em toda a sua extensão infinita, não existe nenhum ponto de encontro entre elas. Uma boa ilustração para retas paralelas, embora seja impossível mostrá-las por inteiro, é a seguinte. Então, a gente tem aqui duas retas paralelas que ela vai até o infinito sem se encontrarem uma com a outra, né? Então, a gente chama isso de retas paralelas, quando elas não se encontram em pontos nenhum. É o caso dessas aqui, né? Como a gente viu lá no início, no slide anterior, as linhas do trem. É um exemplo bem legal sobre retas paralelas, porque elas são enormes e elas não se cruzam. E as retas concorrentes? Como são? Vamos lá. Duas ou mais retas são chamadas de retas concorrentes quando ela possui um único ponto em comum. Neste caso, é formado um ângulo entre elas. Quando esse ângulo é de 90 graus, dizemos que as retas são perpendiculares. Mas se elas se cruzam assim, ó, as retas se cruzam, elas já são retas concorrentes. E se ela tem um ângulo de 90 graus, a gente chama elas de retas perpendiculares, certo? Portanto, sempre que duas retas são perpendiculares, elas também são concorrentes. No entanto, nem sempre as duas retas, quando as retas são concorrentes, elas são perpendiculares. Às vezes elas se cruzam, mas às vezes ela não tem um ângulo de 90 graus. Por isso que a gente diz que ela não é perpendicular, certo? Ela pode se cruzar, mas ela não tiver o ângulo, então ela não é perpendiculares. E se ela tiver o ângulo, a gente chama de retas concorrentes perpendiculares. A gente vai assistir um vídeo para a gente entender melhor o conteúdo e a gente discutir um pouquinho depois, tá certo? Bom dia, meus queridos! Vocês estão prontos? A nossa aulinha já vai começar. Fiquem atentos! A nossa aula de hoje será sobre retas, concorrentes, paralelas e perpendiculares. Vamos começar com as retas concorrentes. As retas concorrentes possuem um ponto em comum. Exemplo. Nós temos aqui duas retas que se encontram em um determinado ponto. O ponto A. O ponto A. Neste outro exemplo, as duas retas também vão se cruzar em um determinado ponto. O ponto P. Vamos ver agora as retas paralelas. As retas paralelas nunca irão se cruzar. Não possuem ponto em comum. Vamos ver os exemplos. Por mais que eu continue a desenhar essas retas, elas nunca vão se encontrar, diferente das concorrentes. As retas perpendiculares possuem um ponto em comum. Assim como as concorrentes. Porém, as perpendiculares formam ângulos de 90 graus. Mas, como assim? Vamos pensar um pouco. Retas perpendiculares se cruzam, assim como as concorrentes. Possuem o ponto em comum, como vocês vão observar aí. A grande diferença é que elas formam ângulos de 90 graus. Vocês estão prontos para os exemplos? Vamos lá. Esse X possui duas retas e se encontram em um determinado ponto. São retas concorrentes. Aqui nós temos uma faixa de pedestres. Que possuem retas paralelas. Elas não possuem ponto em comum. E nunca irão se cruzar. Essa cruz é um bom exemplo para retas perpendiculares. Elas possuem um ponto em comum. Mas, elas possuem os ângulos de 90 graus. Vocês entenderam? Eu espero que sim. Um grande beijo no coração de vocês. Vocês entenderam a diferença entre as retas concorrentes perpendiculares e paralelas? A gente sabe que as retas paralelas, embora a gente faça um desenho enorme, elas nunca vão se cruzar. As retas concorrentes, elas se cruzam, mas elas não têm ângulos de 90 graus. Mas, como a professora falou do vídeo, as retas perpendiculares, a cruz é um exemplo belíssimo sobre retas perpendiculares. Porque elas se cruzam e elas têm os ângulos de 90 graus. Então, é essa diferença que a gente tem que observar na hora da gente identificar quais são umas delas. Tá certo? Já que vocês prestaram bastante atenção na nossa aula, o desafio de hoje está bem facinho. Tá certo? Eu quero que vocês prestem atenção nessa fotografia que você colocou e vejam qual a diferença das retas paralelas perpendiculares e as retas concorrentes. Vocês fazem uma anotação no caderno sobre tudo que a gente viu na nossa aula de hoje. O que são retas paralelas? O que são as retas concorrentes e as retas perpendiculares? Vocês vão fazer uma lista no caderno sobre as diferenças, o que são e como vocês podem identificar. Tá certo? Aqui a gente está vendo alguns exemplos de retas paralelas, retas concorrentes e também das retas perpendiculares. Tá certo? Um beijo grande para vocês e até a próxima aula! Tchau!